Olá, muito bem-vindo. Hoje faremos uma revisãozinha rápida aqui sobre o teorema, alguns teoremas sobre equações algébricas. Lembrando aqui, o teorema fundamental da áudio. Qual é o teorema fundamental da áudio? Toda equação algébrica, com N maior ou igual a 1, admite pelo menos uma raiz complexa. Complexa é uma raiz real ou não real. Se você tem uma equação algébrica, nesse modelo aqui escrito algébricamente, se você pegar e encontrar as suas raízes, você pode escrever ela na forma fatorada, de composição de uma equação algébrica. Pode ser escrita como AN, que é o coeficiente dominante, que é o coeficiente que multiplica o termo de maior grau, que multiplica todos os fatores de primeiro grau, onde x menos a 1, x menos a 2, e assim vai excessivamente, sendo alfa 1, alfa 2, alfa n menos 1, alfa n, as raízes desse polinômio. Uma raiz alfa da equação polinomial é uma raiz de multiplicidade M, que é multiplicidade de M. Quer dizer que ela é M vezes a raiz daquele polinômio. Pode ser escrito assim, x menos alfa elevado a M. Significa o quê? Que a raiz alfa será a raiz M vezes do polinômio. Por exemplo, se eu tiver um polinômio. x menos 2 elevado ao cubo vezes x menos 1. Perceba que x menos 2 elevado ao cubo vezes x menos 1 é um polinômio do quarto grau, porque no primeiro dá um do terceiro grau vezes um do primeiro, gera um do quarto grau. Ele pode ter até quatro raízes, só que menos 2 aqui, no nosso caso aqui. O número 2 vai ser uma raiz tripla que está elevado ao cubo aqui. Eu teria como raízes desse polinômio apenas o número 2 e o número 1. Duas raízes. Vamos ver esse exemplo aqui. 5 mais 2i é a raiz da equação onde essa equação, se você perceber, todos os coeficientes são números reais. Portanto, se você sabe disso, você pode afirmar que uma das raízes é 5 mais 2i. Com certeza a outra raiz será 5 menos 2i. vai ter certeza disso. 5 menos 2i também é raiz. Por quê? Porque vale o teorema das raízes complexas. Todo polinômio que tem coeficientes reais, se os coeficientes são números reais, se ele tem uma raiz complexa, ele vai ter duas raízes complexas, ele vai ter uma quantidade par de raízes complexas. Isso para polinômios que tem coeficientes reais. Bom, mas eu quero encontrar as demais raízes, já tenho duas. Vou aplicar aqui o briourofim. Briourofim como números complexos. É só isso. Tem que ficar esperto na multiplicação. Pega os coeficientes aqui. 1 menos 11 37 menos 9 menos 58. Vou dividir pela raiz complexa 5 mais 2i. Abaixa o primeiro, multiplica e soma. Abaixa o 1. 1 vezes 5 mais 2i, 5 mais 2i. Menos 11 menos 6 mais 2i. Aí você multiplica menos 6 mais 2i vezes 5 mais 2i. Isso vai dar menos 30 menos 34. Para 37 3. E dá 10i menos 2i menos 2i. Bom, agora 3 menos 2i vezes 5 menos 2i. Isso dá 8 mais 4 15 mais 4 19 para menos 19 10. 10i menos 12i menos 2i. 10 menos 2i vezes 5 mais 2i dá 5n. que na realidade que na realidade não é 2i. A realidade aqui é menos 2i com menos 2i 10 para 6 menos 4i aqui. 10 vezes 5 50 menos 4i vezes 2i mais 8. Então dá mais 58 para 58 0. 10 vezes 2i 20i 5 vezes menos 4i menos 20i 0. Então o resto é 0. É isso que a gente precisava encontrar. O resto 0 porque falou que é a raiz. Você vai fazer o que? Vai dividir novamente os coeficientes que sobraram pela outra raiz que você tem. Quem é a outra raiz que você tem? 5 menos 2i Aplique e abriu o fim de novo. Abaixa o 1 1 vezes 5 menos 2i 5 menos 2i 5 menos 6 menos 1 menos 2i mais 2i 0 menos 1 vezes 5 menos 2i menos 5 no 3 menos 2 menos 1 vezes menos 2i mais 2i com 2i 0 menos 2 vezes 5 menos 10 com 10 0 menos 2 vezes 2i 4i com menos 4i 0 Então dá 0 aqui. Que bacaninha esse problema. Sobrou uma equação de segundo grau menos x ao quadrado menos 1x menos 2 igual a 0 Eu quero encontrar as raízes dessa equação. Se você for calcular o delta aqui e o delta dá 9 ou você pode tentar encontrar as raízes tal que o produto é menos 2 e a soma é 1 2 menos 1 dois números e somados dá 1 e multiplicados é igual a menos 2 Teríamos aqui 2 é raiz Então é 2 e menos 1 os dois números 1 é 2 e o outro é menos 1 2 e menos 1 Portanto as outras duas raízes seria x3 igual a 2 e x4 igual a menos 1 Beleza? Veja bem esse probleminha pessoal raízes complexas Se tem uma raiz complexa e os coeficientes do polinômio são números reais o conjugado daquela complexa também será raiz Raízes racionais Se p sobre q se p sobre q com p e q inteiros primos entre si é raiz racional Então se uma equação algébrica tem uma raiz racional do tipo p sobre q e dividido por q de grau n coeficientes inteiros só vale esse teorema para coeficientes de números inteiros Veja bem o teorema das raízes racionais Então p é divisor de a n e q é divisor de a n p é divisor de a zero e q é divisor de a n Como assim? q pertence aos divisores do coeficiente do termo de maior grau a n e p pertence aos divisores do termo independente a zero Eu trouxe esse exemplo aqui Encontre as raízes inteiras da equação x³ menos 4x² mais 25 menos 100 igual a zero Depois resolvo vê-la em complexo Bom, todos os coeficientes são inteiros O coeficiente dominante que está no x³ seria o nosso a n é 1 Então aqui o coeficiente dominante aqui é 1 E o termo independente que é o a zero é 100 Negativo mas você pode usar como sempre os divisores de 100 e de menos 100 são iguais O que você vai fazer? Para que eu tenha uma raiz uma raiz inteira é uma raiz acional do tipo P sobre Q Então P pertence aos divisores de 100 Quem são os divisores de 100? Os divisores de 100 são mais ou menos mais ou menos mais ou menos 2 mais ou menos 4 mais ou menos 5 mais ou menos 10 mais ou menos 20 mais ou menos 25 mais ou menos 50 e mais ou menos 100 seria encontrar esses divisores de 100 a raiz desse polinômio é esses divisores dividido por Q onde Q pertence aos divisores no caso de 1 que é o conjunto formado por mais ou menos 1 mas qualquer número dividido por 1 dá ele mesmo então se tem uma raiz P sobre Q ela pertence ao conjunto dos divisores de 100 no caso aqui ela vai ser os próprios divisores de 100 não significa que todos os divisores de 100 é a raiz desse polinômio mas se ele tem uma raiz inteira essa raiz inteira com certeza ou será 1 ou menos 1 ou 2 ou menos 2 ou 4 ou menos 4 ou 5 ou menos 5 ou 10 ou menos 10 ou 20 ou menos 20 ou 25 ou menos 25 ou 50 ou menos 50 ou mais ou menos 100 e aí você iria fazer o que? iria experimentar esses valores aqui para ver qual dá certo se você pegar o 1 não é raiz menos 1 também não se você pegar o 2 2 ao cubo 8 2 ao quadrado 4 4 vezes 4 é 16 50 não é raiz se você pegar o menos 2 menos 2 também substituindo não dá raiz se a gente pegar o 3 3 vezes 25 75 3 ao cubo 27 102 vai passar de 102 o negativo não é menos 3 menos 3 não é se a gente pegar o 4 4 vezes 25 dá 100 5 menos 100 0 aqui 4 vezes 4 ao quadrado é igual a 4 ao cubo então fica menos 4 ao cubo e aqui eu teria 4 ao cubo dá 0 aqui também portanto uma das raízes é x igual a 4 o senhor mais pediu raiz inteira não tu iria sair testando aí? poderia só que legal é você testar essas que estão aqui é uma possibilidade para você se estiver muito difícil para você encontrar você monta esse conjunto vai testando essas daí aí a partir do momento que eu achei x igual a 4 faço o que? aplico o briovo o fim mando o 4 aqui fatoro ela para uma do segundo grau que eu tenho 1 menos 4 25 menos 100 aqui abaixo é 1 1 vezes 4 4 para menos 4 0 0 vezes 4 0 para 25 25 25 vezes 4 100 100 para 100 0 sobrou o que? x ao quadrado mais 25 igual a 0 as raízes aqui seriam quem? x igual a mais ou menos raiz quadrada de menos 25 de menos 25 que dá quem? a i de 25 é 5 a i de menos 1 e então dá 5i positivo e 5i negativo as soluções dessa equação as raízes seriam o número inteiro 4 e mais ou menos 5i seriam as raízes da equação ou seja o teorema das raízes racionais pode te ajudar em algumas situações mas ele não é muito fácil de ser utilizado já aviso lá tá joia? Relações de Girardi Relações de Girardi para uma equação de segundo grau se eu tenho uma equação de segundo grau com raízes a 1 e a 2 que equivale na equação que você estudou lá no ano a soma das raízes é igual a menos b sobre a e o produto das raízes é igual a c sobre a sendo raízes alfa 1 e alfa 2 não é a 1 e a 1 e alfa 1 vezes alfa 2 é igual a c sobre a são relações de Girardi não vale apenas para uma equação do segundo grau vale para qualquer equação de qualquer grau se você pegar uma equação do terceiro grau como essa que está aqui você vai ter o que? sendo alfa 1, alfa 2 e alfa 3 a ízes essa equação do terceiro grau se eu somar as três a ízes o valor da soma das três a ízes é igual a menos o valor do b dividido pelo valor do a se eu faço o produto delas de duas em duas e somo esses valores de dois em dois que agora eu tenho três a ízes dá para multiplicar elas de duas em duas a soma do produto delas de duas em duas é igual a c dividido pelo coeficiente a e se eu multiplico as três a ízes o produto das três a ízes é igual a menos d veja que é menos dividido pelo coeficiente dominante a e assim continua para a equação de qualquer grau pessoal sempre vai ser menos mais menos forma do quarto grau próximo é mais pois vem menos e assim vai sucessivamente começando menos b sobre a c sobre a menos d sobre a e sobre a e assim sucessivamente vamos ver um exemplo aqui olha esse exercício dada a equação 4x ao cubo menos 10x ao quadrado mais 2x menos 40 de raiz alfa 1 alfa 2 e alfa 3 calcular alfa 1 sobre alfa 2 vezes alfa 3 alfa 2 sobre alfa 1 vezes alfa 3 mais alfa 3 sobre alfa 2 vezes alfa 1 bom o que eu vou fazer aqui vou tirar o mínimo múltiplo comum como eu tenho um produto de duas em duas o mínimo múltiplo comum é o produto das três então eu teria alfa 1 vezes alfa 2 vezes alfa 3 dividido dividido pelo primeiro multiplica o numerador então alfa 1 alfa 2 alfa 3 dividido por alfa 3 dá alfa 1 vezes alfa 1 alfa 1 ao quadrado aqui fazendo a mesma coisa no próximo vai dar alfa 2 ao quadrado e no outro item alfa 3 ao quadrado aí eu tenho a soma dos quadrados das raízes dividido pelo produto delas isso eu posso escrever como teria que lembrar uma seguinte propriedade que a soma dos quadrados de três números é igual ao quadrado da soma desses números veja bem alfa 1 mais alfa 2 mais alfa 3 elevado ao quadrado menos duas vezes o produto deles a soma do produto deles de dois em dois ou seja alfa 1 vezes alfa 2 mais alfa 1 vezes alfa 3 mais alfa 2 vezes alfa 3 dividido pelo produto das três alfa 1 alfa 2 alfa 3 quando a gente fez essa fatoração aí nós caímos aqui nas relações de Girardi eu tenho embaixo o produto das três raízes eu tenho ao quadrado a soma das três raízes e eu tenho menos duas vezes a soma delas feito o produto duas a duas bom a soma das raízes é igual a menos b sobre a nessa equação o b é menos 10 e o a é 4 menos menos 10 sobre 4 10 quartos 5 sobre 2 você pode colocar a soma do produto de duas em duas é igual a c sobre a o c é 2 e o a é 4 então 2 quartos que é igual a meio e o produto das raízes de 3 em 3 é igual a menos d sobre a d é menos 40 dividido por 4 então menos menos 40 é 40 dividido por 4 10 e aí você não precisa encontrar essas raízes só vai substituir ali soma ao quadrado 5 sobre 2 ao quadrado menos 2 vezes 1 menos 2 vezes 1 dividido por 10 isso vai ser igual a 25 sobre 4 25 sobre 4 menos 1 tudo dividido por 10 isso é igual 25 sobre 4 menos 1 4 vezes 1 4 dá 21 sobre 40 seria o nosso resultado da expressão que ele pediu aqui 21 sobre 40 é o valor dessa soma inicial beleza? grande abraço espero ter que vocês entendam esses 3 teoremas tchau tchau